O meu mestre, mas não homenageaste a referência, que eu homenageei sempre a minha, mas que não seja cantando o seu repertório, foi um grande fadista, sabe-se, Fernando Maurício. Enorme, sinto grande, fantástico. Eu vou cantar, este fado era dele, era e é, eu adabutei-o a mim, mas é sempre a perder, Mouraninha da Travessa. Eu estou a ser de sério, mas não é nada sério, podes dançar se quiseres. Mouraninha da Travessa, que atravessa a minha rua, Mouraninha da Travessa, que atravessa a minha rua, apenas por culpa sua, apenas minha alma atravessa, apenas por culpa sua, apenas a minha alma atravessa, onde vai assim depressa, porque atravessa a correr, onde vai assim depressa, porque atravessa a correr, fugindo a quem a quer ver, onde vai com tanta pressa, por mais que diga-lhe peça, que essa pressa diminua, por mais que diga-lhe peça, que essa pressa diminua, a pressa continua, o que eu digo não lhe interessa, a pressa continua, o que eu digo não lhe interessa, qualquer dia ainda tropeça, nessa pressa de fugir, qualquer dia ainda tropeça, nessa pressa de fugir, tropeça e pode cair, veja lá, não caia nessa, tropeça e pode cair, veja lá, não caia nessa, mas se cair lhe aconteça, para se livrar de embaraços, mas se cair lhe aconteça, para se livrar de embaraços, veja-se cair nos meus braços, Mouraninha da Travessa, veja-se cair nos meus braços, veja lá, se cair de abraços, Obrigado.